Agora não vai adiantar, vou molhar o cabelo Galera, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Não esquece de deixar seu like, comentar bastante aqui embaixo qual foi a parte do vídeo que você mais gostou O vídeo de hoje, gente, é pra terminar o que? Fechar com chave de ouro as férias escolares do Miguel Lá na minha mãe tem uma piscina de plástico A gente tá indo pra lá, que é num bairro vizinho Dá pra ir andando, né? Andando pra um pedacinho, mas dá pra ir andando Estamos indo pra lá, a gente vai almoçar lá, vamos passar o dia lá E aí eu vou gravar tudinho pra vocês Miguel já tá aqui com a mochilinha dele Né, Miguel? Tá lotado das coisas aqui Ó, protetor solar, protetor facial, escova, roupa Também tem meus negócios, né? Meu notebook, enfim, as coisas É, vamos? Partiu, casa da vovó O tempo tá gostoso, gente, que não tá nem... Tá aquele mormacinho Ai, que delicinha Essa é a piscina que a gente tem aqui, ó, da casa dela Que é uma piscina redonda Uma delícia Ai, já vou entrar já já Ó, minha mãe tá fritando batata frita na airfryer Pra gente almoçar Estou uma delícia, por sinal Ela deu uma queimadinha no frango, ela deu Mas a gente gosta do frango assim, sabe? Vem torradinho Achei que você ia fazer melanesa, mãe Poxa, não Fez não, tá vendo? Miguel gosta sim Vocês estão ouvindo, gente? A minha mãe defende o Miguel com unhas e dentes Agora eu, que sou filha dela Ela caga pra mim, entendeu? Ela faz porque o Miguel gosta Deixa eu ver Batata Arroz Feijão Vou botar agora o papá Nossa Puxa saco da vovó Puxa saco da vovó Tira aqui pra mim, vó Tá, peraí Gente, ela faz pra clicar comigo Essa véia não me ama, não Vai, pode botar Esse tá bom Porque o Miguel tem que comer com feijão Tá bom Aê Isso, aí Arroz Arroz Mãe, depois vai botar o meu, né? Não Claro que não Pelo amor de Deus, né? Aê, tá bom Agora vem o frango que você quer Esse daqui Olha lá, ainda pode escolher Tem direito a escolher o frango Que ele quer Esse Aham Mais qual? São dois São dois No caso, um frango é só pra mim, tá? Um pra ela e dois pro Miguel Batata lá Batata, isso Miguel Batata fredda Esse daqui é só pra mim, né? É É, ah lá Não é só a sua não, cara Eu vou pegar também Eu vou pegar Eu vou pegar Eu estou descansando o almoço aqui na casa da minha mãe Eu e Miguel Olha, ela tá aqui do lado Mamãe Ai, eu tô descansando o almoço Pra gente ir pra piscina já já São uma e pouca E aí eu vou mostrar pra vocês O longo do dia Gente, eu tô entrando nessa água Ai Trouxe um bichinho aqui Vou jogar pra fora Ai 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 Tá na piscininha Da casa da minha mãe Ai, que delícia Ah, gente Aproveitar Miguel tá vindo pra cá Agora vamos pra jantar Vou molhar o caminhão Ah, é? Check More o caminhão Ah, é? Check the camera Nossa Quanto tempo sua avó tem nessa piscina? Agora Foi ano passado que o bar comprou essa daí O bar comprou ano passado? Foi Não Foi Você Não, essa daí Foi você Minha avó que pediu você Agora tem aquela outra Compridona Ah, é Aqui tem uma comprida Essa aqui é redonda Só que ela Tá meio torta, né? Acho que é porque é caída de água Vocês podem ver que ela tá descendo É Mas tem uma outra Que é aquelas antigas Que são retangulares Só que ela já tá Toda comida Tá furada ela, né? Não Mas aquela é maior, não é? É maior Não tá comida não, Miguel É É o ferro Porque eu acho que é de ferro É de ferro Aí quando é de ferro Ela fica assim Se não tomar um certo cuidado Ela acaba enferrujando, né? Tudo que é de ferro Com o tempo Molha o cabelo, mamãe É Ele molhou meu cabelo Eu falei que daqui a pouco Eu vou tomar banho no chuveirão Que aqui na minha mãe Eu já comprou uma de 5 mil Mas não dá Essa aqui é o quê? 3 mil e 400 Só assim Essa não dá Aí Lá no meu quintal Dá uma piscina bem grande Tipo Dá aquelas piscinas Que são de ferros Aquelas piscinas de ferro Vocês sabem qual é? Que ela é muito grande Ela é bem rígida Ela deve tá uns mil reais Mais ou menos Ou até mais Eu vou até deixar a fotinho dela aqui Só que o que acontece Eu tenho um cachorro Que ele não tem modos Pra fazer as necessidades dele Então ele faz xixi Em tudo que é lugar E ele com certeza Vai acabar destruindo a piscina Porque tipo Ele mija em pilastra Ele mija na parede Se você deixar uma planta lá Ele faz xixi Se você deixar uma lata de lixo lá fora Ele faz xixi Entendeu? Então tudo tem que ficar protegido E como essa Essa daí é muito grande Pô, meu quintal Dá uma maior espação Daria pra colocar Só que ele vai mijar tudo Entendeu? Ele vai estragar a piscina Aí a gente fica meio assim De não comprar Entendeu? Mas assim Seria ótimo Neste calor Nessa lua Que tá Tem uma piscina Quando eu desço ela em casa Mas aqui Essa piscina Dá umas duas pessoas de boa Assim Dá até o Edu aqui Se ele quiser Dá umas três ou quatro Quatro pessoas Eu acho que quatro pessoas Só se for sentado Sentado dá umas quatro Dá uma ali Outra aqui Outra aqui Deitado Só três Joguei O Miguel Eita O Miguel, gente Ele é muito competitivo Ele é muito competitivo Achou Vai, joga Caraca, o Miguel é muito competitivo Jogou? Só aqui Vai Joga Joguei Achou? Achou? Achei Também, né Não temos um espaço muito grande Então dá pra achar fácil a aliança Ah, agora Eu acho mais difícil Só vi É você estar numa colônia Isso está sendo fumado Por várias colheras É, aqui é a Big Brother Brasil Ziu, ziu Não, aqui é a piscina Brasil Piscina da vovó Piscina Brasil da vovó Nossa, o sol está tenso O óculos está Imagina Imagina uma praia Essa hora Meu Deus É uma lua pra cada pessoa Eu vou ter que ficar assim Que isso aqui é direto Porque eu quero comer meu bolinho, né A gente pediu pra minha mãe gravar ela Vou ter que ficar assim Que eu quero comer meu bolinho Tá vendo? Você é de família Daqui O Miguel falou que uma vovó dessa Ninguém nunca vai ter Olha só Minha mãe trouxe pipoquinha Doce Dentro da piscina pra gente Sem noção Não Ela trouxe pra mim Vocês têm noção Do que é que hoje É o dia literalmente Do lixo Meu Deus do céu Tem que controlar a boca, né Eu não sou muito fã não, gente Mas a pipoca da minha mãe é gostosa Boa pra caramba Gente, eu tô aqui editando o vídeo Né E eu acabei vendo Que eu não finalizei Porque a farra foi tão boa Mas eu vou contar pra vocês uma coisa Calma aí Está eu, Miguelzinho Lá na minha mãe E a gente Ah A gente vai mais tarde embora Sei que Enfim Aí eu ligo uma amiga minha e fala Hoje é reunião da escola do Miguel É cinco horas Isso era três e pouco Que eu Puts Não tô acreditando Gente, eu tô com a cabeça Tipo Lá no mundo da lua Me conta se você também tá assim Eu acabei não anotando Se eu não anotar no meu planner Eu tenho um planner aqui Que eu vou mostrar pra vocês Se eu não anotar tudo que eu preciso fazer Eu acabo esquecendo, ó Essa é a realidade Aí eu tô anotando tudo Tudo, tudo Tudo do planner Porque minha cabeça tá tipo Já tem uns dias já Que eu tô assim Muito esquecida Muito esquecida Eu esqueço de coisas básicas Sabe Enfim Na verdade eu não esqueci da reunião Eu achei que a reunião era na sexta Isso Eu achei que a reunião era na sexta Porém A reunião era na quinta Então Eu troquei na verdade Os dias Enfim Mas graças a Deus Eu consegui correr Ir pra reunião do Miguel Lá não quis gravar E fomos pra casa Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar seu like Comentar bastante aqui embaixo São passeios assim Que eu gosto Sabe Coisas bem simples Bem raiz mesmo Bem família O Edu não pôde participar Porque ele estava no trabalho Mas eu aposto Se ele estivesse em casa Ele iria também tomar banho de piscininha Na casa da dona Célia Porque tava muito bom Muito bom Muito bom Como eu falei Aqui a gente não tem piscina A gente tem mangueira Né Então a gente toma banho de mangueira Também Mas tava top Tá bom gente Muito obrigada pelo carinho Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Porque eu amei Compartilhar esse dia com vocês E o Miguel também Vocês viram O Miguel se diverte E é isso Beijo gente Tchau tchau